Agora uma reportagem alarmante, você vai ver como é que é a situação, como é que está o Parque Olímpico seis meses após os Jogos Rio 2016. O Parque Olímpico como herança para o Rio de Janeiro. Uma meta traçada ainda no dossiê de candidatura em 2009. Oito anos se passaram e seis meses depois da abertura oficial do Parque Olímpico, o cenário é bem diferente do esperado. O principal polo de competições, o Parque Olímpico custou mais de sete bilhões e meio de reais. O plano inicial projetava que ao fim dos Jogos, a iniciativa privada fizesse a gestão do parque. A prefeitura anterior, sob o comando de Eduardo Paes, tentou uma parceria, mas não houve acordo. Desde dezembro, a responsabilidade de gerir as arenas 1 e 2 e o velódromo é do Ministério do Esporte. O custo do Ministério será de 45 milhões de reais em 2017. Em seis meses, o evento de vôlei de praia no domingo foi o único esportivo. E meio ano depois... Em meio a este cenário de deserto, de incertezas e sem prazos, esta é a parte do parque que mais preocupa. Resquícios de água parada onde era a piscina de aquecimento e a falta de definição. Ainda não há uma resposta quando, de fato, tudo isso terá cara de legado. De acordo com o Ministério do Esporte, esta área e a Arena do Futuro são responsabilidade da prefeitura. De fato, esta é uma questão que nos preocupa. E aqui eu friso, mais uma vez, que estes dois equipamentos temporários, eles não estão sob a gestão do Ministério do Esporte. Portanto, assim, não nos cabe nenhum tipo de intervenção. Nós não temos sequer autoridade para tomar nenhum tipo de medida nesses equipamentos. Nós aguardamos a apresentação por parte da prefeitura do seu plano de trabalho, onde estarão previstos o calendário de desmontagem, o calendário de licitação desse serviço, para que a gente possa repassar os recursos. Essa desmontagem inclui a transformação da Arena do Futuro, que recebeu o handball em quatro escolas. A prefeitura não sabe informar quando essa desmontagem termina, onde as escolas devem ser instaladas e nem quem parar essa adaptação. O desmonte da Arena do Futuro, por exemplo, aí são outros órgãos da prefeitura, porque é só desmontar e aí as escolas vão ser direcionadas, enfim, para os bairros, onde tiver um planejamento da Secretaria de Educação com Casa Civil. É uma nova prefeitura, é uma nova gestão, é um novo modelo e muito pouco tempo para tantas respostas, mas a gente está correndo contra o tempo. Nós tentamos contato com o prefeito Marcelo Crivella para uma resposta mais concreta sobre o futuro da Arena. E recebemos uma nota informando que a prefeitura prepara edital de licitação para a desmontagem das arenas, handball e aquático e aguarda repasse do governo federal para lançar a concorrência. Já a piscina que recebeu Michael Phelps vai ser destinada à Escola de Educação Física do Exército, que em 2011 recebeu os Jogos Mundiais Militares. Contratada sem licitação em novembro para fazer a manufriação das arenas e das áreas comuns do parque, a empresa M. Rocha Engenharia deve receber até o fim do contrato, em fevereiro, mais de 3 milhões de reais. Enquanto a população aguarda respostas para a utilização do parque, o Ministério do Esporte vai trabalhando junto ao Comitê Olímpico do Brasil e iniciativas para a utilização do espaço. Ontem foi a assinatura de um termo de intenção entre COBE, Ministério, entre Ministério e CPB, entre Ministério e Associação de Clubes para o uso do parque. Desde o ano passado, a gente dividiu o conhecimento que a gente tinha, nós fizemos um estudo, o COBE fez um estudo junto com o Rio 2016, sobre a utilização das instalações do parque, depois dos Jogos Rio 2016. Essas informações foram disponibilizadas para o Ministério do Esporte. Já iniciamos, nós já tivemos um primeiro evento, já temos calendário definido para abril, maio, e provavelmente nos próximos meses, nos próximos dias, anunciamos o calendário até o final do ano. Nós já tivemos já pronta o convênio de cooperação com o COBE, com o CPB, com o CBC, que nos permitirá tornar esse calendário ainda mais robusto. E a gente vai seguir acompanhando passo a passo todas essas conversas relacionadas ao futuro do Parque Olímpico. Hoje, as imagens não são legais.